Galera, hoje vamos falar de materiais que você tem que ter a priori para começar o estudo de tatuagem. Toquei o inscrito aqui do canal Fernando BR, salve meu mano. Ele me perguntou, mano, dê sugestões de materiais que a gente que está iniciando, que não comprou nosso primeiro kit ainda, que fique dentro do valor entre 800 a 1.200 reais. Mas o que eu irei mostrar para vocês aqui, galera, com certeza vai ser muito mais barato que 800 reais. Tá ok? Obviamente descartei um monte de material que a priori não é necessário para o estudo de tatuagem. Lembrando, galera, também, né, quero deixar bem acentuado aqui, que os materiais que eu irei mostrar é para o estudo de tatuagem, galera. Galera, vocês têm que ter plena consciência e convicção disso, cara. Nenhum médico vai ser médico sem ele primeiro passar por um conhecimento especializado, sem ele primeiro passar por uma formação. Tá ok? Ninguém vai ser profissional em alguma coisa sem primeiro passar por uma formação. Então os materiais que eu irei mostrar aqui é voltado para o estudo de tatuagem. Porque é assim que você tem que ver, cara. Você não pode comprar um kit e, porra, amanhã pegar um cobalho. Cara, foi-se esse tempo. Hoje em dia estamos numa era, cara, que é material descartável, é tecnologia, é informação que eu estou disponibilizando para vocês aqui agora. Então, mano, saia desse paradigma, saia dessa crença que, inclusive, aí o cara fala, porra, Balbino, mas eu preciso, cara, tatuar logo para ganhar dinheiro. Cara, se tu segurar um pouquinho a rédea, tu vai estar em um nível muito mais foda, tu vai poder cobrar de forma muito mais justa pelo teu trabalho, sem falar que é o teu nome que as pessoas estão levando. Então vale a pena você dar esse passinho para trás, estudar, se profissionalizar, para ir sim para a pele. Tá ok? Então tenha consciência que os materiais que eu irei mostrar aqui são materiais voltados para o estudo da tatuagem. E descartei um monte de material de acepsia, disso, daquilo, que a priori não é tão necessário. Só será necessário quando você for para a pele humana. Tá ok? Vamos lá? Galera, iria começar pelas máquinas aqui. Máquinas. Então você tem um orçamento, um orçamento baixo aí, você está iniciando, você ainda não tem, porra, você não tem 2 mil reais para investir em materiais. Tá ok? Você tem tipo, sei lá, 700 reais. Porra, Balbino, então que máquina eu tenho que comprar com esse orçamento baixo? Tá ok? Eu quero ser tatuador, eu quero ser foda, porém eu não tenho tanto dinheiro. Quais máquinas você me indica comprar? Cara, vou explicar, né, por que eu indico as rotativas, ok? Já falo logo de cara que são máquinas rotativas, por que eu te indico máquinas rotativas. E agora eu vou explicar o porquê. É o seguinte, galera. Máquinas rotativas, né, é óbvio que além, obviamente tem máquina rotativa de 5, 3, 4, 2 mil reais. Isso é um fato, porém a gente encontra máquinas rotativas, que nem a X13, por exemplo, com um valor muito abaixo de 200 reais, cara. Tá ok? Inclusive tem máquinas que nem a Eclipse, que chega até... Porra, eu já achei máquina Eclipse de 115, 120 reais. Obviamente eu não vou indicar para vocês aqui, porque eu não tenho elas. Nunca as usei tempo suficiente para realmente ter um discernimento e saber que pelo menos, não é porque o material é em conta. Galera, vou indicar materiais em conta aqui, porém não são materiais ruins, tá ok? Tem um porém, tem uma diferença aí, tá ok? Então eu não vou afirmar, compro a Eclipse, que é 115 reais. Por quê? Porque eu nunca testei tempo suficiente para realmente ter um discernimento aguçado, né, e chegar para vocês aqui, né, e passar. Galera, compra essa máquina que vai ser boa, que vocês vão ter pelo menos um ano aí com a máquina. Lembrando que vocês já sabem que negócio de máquina, não tem negócio de máquina ruim, máquina boa e se aquilo. Quando eu falo máquina ruim, máquina boa, galera, eu falo mais referente nas questões técnicas, ao sistema de garantia, se a máquina vai te dar pelo menos um ano de uso aí, sem apresentar nenhum problema. Então eu indico a X13, tá ok? Porque além de elas serem máquinas que tem um custo-benefício excelente, tá ok? Tem um custo-benefício excelente, são máquinas que eu já tenho. A X13 Gold, por exemplo, eu tenho ela há cerca de 10 meses, nunca me apresentou nenhum problema, né, nem ela, nem nenhuma das máquinas que eu tenho aqui, tá ok? Nunca me apresentou nenhum problema. E eu pego sessões, cara, que é de 5, 7, 12 horas de relógio e graças a Deus nenhuma delas aqui me apresentou nenhum problema. Não vou indicar Electra Pop, por quê? Porque Electra Pop, se você tem um orçamento baixo, tá ok? Lembrando, galera, que o orçamento aqui é dentre 800 a 1.200 reais, porém eu vou tentar reduzir mais ainda, porque eu sei que tem pessoas que querem ser tatuadoras, cara, porém elas, porra, estão bugadas, não entendem, não tem noção de preço de materiais, não tem noção desses macios que eu iria passar aqui. Então lembrando, prestem bem atenção, tá ok? Porque eu não indico a Electra Pop, tá ok? Porque a Electra Pop é uma máquina que, porra, se você tiver 800 reais, ela já vai comer 50% do seu orçamento. É uma máquina que tá no valor entre 450, 480 reais, por isso que eu não indico, não é porque a máquina é ruim, a máquina é boa. Porém, o custo dela é muito alto e eu não vejo... E, cara, se desprendam desse negócio que a máquina é melhor do que a outra, não existe. Eu não vejo diferença nenhuma das X-3s pra Electra Pop, nenhuma, cara. Tá ok? Nenhuma, 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 tecnicamente falando, tatuando, não tem diferença nenhuma, galera. Se desprendam disso. Quando eu falo de diferença de máquina pra outra, é referente a garantia, é referente a durabilidade do motor, essas questões, não questões de que a máquina vai pigmentar maior. Cara, toda máquina fura pele, qualquer máquina fura pele. Se ela fura pele, o resto tá com você, meu irmão. Não existe isso. Tá ok? Eu já expliquei muito sobre isso aqui no canal pra vocês. Então, máquinas. Eu indico a X-3s porque são máquinas que eu tenho, que eu já uso há um bom tempo. Eu sei que é uma máquina que tem um custo-benefício e é uma máquina de qualidade. Tá ok, galera? Lembrando que a maioria da X-3s, ela já vem com cabo RCA. Então, porra, já pra você ter essa economia, você encontra a máquina X-3 aí, que nem a X-3 comum. Tá ok? A X-3 é normal. Cara, vocês já sabem também que a X-3 Gold, não tem... Cara, nenhuma da X-3. A galera fala, cara, se saiam desses paradigmas, cara. Não é máquina, é você. Tenham isso claro na mente de vocês. Então, eu vou comprimir o máximo aqui, né, pra vocês terem um investimento entre aspas, baixo, porém com materiais de qualidade, com a mente aberta. Tá ok, galera? E é o seguinte, não tem diferença nenhuma da Gold pra essa, nenhuma, cara. A diferença é muito irrisória. Nada que na pele você vai tatuar melhor, porque a máquina não existe isso. É você. Lembre-se disso. Tá ok? Então, você encontra uma X-3 no mercado aí, junto com cabo RCA, por R$200, cara. Tá ok? Ou seja, uma máquina de qualidade, já vem com cabo RCA bom, né, e no valor de R$200. Então, se você tem R$800, você ainda tem R$600 sobrando aí. Tá ok? Lembrando que os materiais mais caros que você vai gastar aqui, né, vai ser a fonte e a máquina. Tá ok? Já foi R$200 da máquina, junto com cabo RCA, né, fonte, galera. Inclusive, fiz um vídeo recentemente falando sobre fonte, né, não vou especificar a marca de fonte que você tem que comprar, isso e aquilo. Essa fonte aqui, por exemplo, obviamente, eu não vou indicar, porque... Não porque ela não é... Ela é top, ela é excelente. Porém, o nosso orçamento aqui, galera, é entre R$800 a R$1.200. Mas eu irei tentar comprimir mais ainda, pra você ter um material de qualidade, começar os seus estudos de tatuagem, tá ok? Com o pé direito. Tá ok? Vamos lá? Por que eu não vou indicar essa fonte? Porque essa fonte aqui é R$799, ou seja, R$800. Já comeu praticamente todo o seu dinheiro. Tá ok? Então, não indico ela, mas como eu falei no vídeo anterior, que eu gravei recentemente sobre fontes, você encontra fontes no mercado de R$250, R$300 e boas. Não indico aquela fonte também, galera, de R$100, porque é sacanagem, cara. Talquer dali é muito peba. Compre pelo menos uma fonte de R$250, R$300. Tem várias marcas e réplicas aí no mercado, que eu sei que vocês sabem. Que nem eu falei, não vou indicar aqui, porque eu nunca testei tempo suficiente, né? Só tenho essa fonte aqui, então não vou falar, compre tal fonte, compre réplica de tal marca. Por quê? Porque eu não testei. Vocês sabem que eu gosto de passar coisas que eu testei, que eu experimentei, que realmente tem um discernimento aguçado, pra chegar pra vocês aqui, que eu compreendo que tem pai de família, tem pessoas que não tem tantas condições, tem pessoas que só tem dinheiro pra investir, então jamais eu seria sacana pra chegar aqui e indicar um material que eu nunca testei. Talquer dignidade pessoal é isso aí. Talquer, galera, então por isso que eu não indico essa fonte, porque ela é muito cara. Mas tem fontes no mercado aí, né, que alguns amigos meus usam, que alguns colegas, talquer, já testaram, alguns inscritos aqui do canal já testaram e falou pra mim que é uma fonte boa. Minha luva pôrcou aqui, não vou trocar, galera, então ignorem, talquer? Vou trocar essa luva. Não ia trocar não, mas rasgou demais aqui, rapidinho. Galera, esses são os materiais mais caros até agora. A fonte e a máquina, talquer? Então eu indico vocês comprarem uma fonte de 250 reais. Galera, se vocês forem no Mercado Livre, vocês vão achar várias fontes de 250 reais, de 300 reais. Fontes boas, talquer, que alguns colegas meus, já tem elas, já me falaram, alguns inscritos aqui. Eu só não vou mostrar fotos aqui, nem vou afirmar pra vocês comprarem, porque eu nunca esqueci de tempo suficiente. Talquer, mas pode crer que são fontes excelentes, cara. Talquer, não tem muita diferença. Obviamente, possa ser que ela não vai ter uma durabilidade tão boa quanto a minha fonte, que ela auxilie um pouco. Mas se vocês... Porra, eu já vou dar uma sede pra vocês aqui, muito foda. Segurem aí, segurem aí, segurem aí, galera. Segurem aí, que vai valer a pena. É o seguinte. A questão da fonte, com máquina rotativa, vocês têm... Tem uma certa sorte. Tá ok? Por que, Bobino? Como assim certa sorte? Porque máquina rotativa, ao contrário de máquina de bobina... Galera, por que eu não indiquei máquina de bobina? Vou voltar um pouquinho aqui. Por que eu não indiquei máquina de bobina? Eu não indiquei máquina de bobina, porque as máquinas de bobina, normalmente... Porra, a máquina de bobina que eu conheço, mais acessível, né, no mercado, fica entre 450 e, porra, 800, mil e pouco, 2 mil e pouco. Então, máquina de bobina já começa muito cara. Tá ok? Máquina rotativa, você encontra a máquina boa aqui nesses três por 170, 180 reais. Junto com o cabo RCA, você encontra ela de 200 reais, cara. Basta você pesquisar lá no Mercado Livre ou em algum site aí. Tá ok? E é o seguinte. Como eu falei, a questão da fonte com máquina rotativa, vocês têm uma sorte. Porque máquina rotativa, ela não tem muita viadagem com fontes, tá ok? Claro que você tem que comprar uma fonte, como eu falei, fonte de 100 reais não, galera. Porque é sacanagem. Mas uma fonte por 250 reais, 300 reais, né, peça o feedback de algum amigo seu que tem ela, né, olhe a pontuação, olhe as avaliações da galera comentando, né, busque pessoas que têm essas fontes, tá ok? E vocês vão achar fontes boas de 250 reais, 300 reais, porra, cara, facilmente aí na internet. Tá ok? Como eu falei, com máquina rotativa, não tem muita viadagem. Quem assistiu o vídeo anterior, eu explicando sobre fonte, né, vocês entenderam que máquina rotativa, qualquer amperagem, desculpa, qualquer amperagem já faz a máquina rodar tranquilamente. Obviamente, como eu falei, compra uma fonte intermediária, uma fonte de qualidadezinha, não precisa comprar uma fonte também tão peba, tá ok? Por quê? Porque máquina rotativa, ao contrário de máquina de bobina, a força dela é uma constante. Já falei sobre isso várias vezes. Então, qualquer fonte, porra, intermediária, faz a máquina funcionar tranquilamente. Já máquina de bobina tem algumas questões. Ela precisa de uma fonte que tem uma amperagem maior. Pelo menos, uma amperes e meio, ela pode oscilar, ela, pode não, ela oscila muito mais fácil, né, que máquina rotativa. Máquina de bobina, cara, é muito complicada nesse sentido. Então, por isso que eu indiquei máquina rotativa. Além de ser um custo-benefício mais acessível, que você encontra máquina de rotativa aí boa, de qualidade, que na Eclipse, não vou confirmar, não vou mandar vocês comprarem, porque, como eu falei, no caso, testei, tempo suficiente. Mas, vocês encontram máquina boa, que na X-3, por exemplo, pode ir menos de 200 reais. Máquina de bobina, você nunca vai achar uma máquina de bobina boa por menos de 200 reais, cara. Impossível, tá ok? Então, como eu falei, máquina rotativa não tem muita essa veedagem de, porra, de ficar oscilando. Ela oscila, se sua fonte é muito ruim, ela vai oscilar. Mas, não tanto quanto a máquina de bobina. Máquina de bobina, ela é muito mais sensível a essa questão de oscilar. Se a fonte for ruim, se a fonte não tiver uma amperagem adequada, ela vai oscilar. Vai ficar perceptível, enfim. Por isso que eu falei. Se você for querer começar com máquina de bobina, que eu não indico, porque elas são mais caras e você já vai consumir 50% do seu orçamento, você ainda vai ter a questão da fonte. Ou seja, você vai ter que gastar mais dinheiro com a fonte, mais qualidade ainda. Já com máquina rotativa, não tem muito essa questão. Basta ter uma fonte intermediária, uma fonte boa, que a máquina já vai girar tranquilamente e não vai te trazer problema algum. Obviamente, como eu falei, compra a fonte boazinha, cara. Não compra a fonte tão ruim também não, porque você já sabe, se você comprar a fonte muito ruim, vai levar energia ruim para a sua máquina e, consequentemente, sua máquina pode queimar mais rápido, pode apresentar defeito durante o processo de tatuagem. Então, esses são os materiais mais caros que eu irei mostrar aqui. Já falei que é a fonte, então, um dia com a fonte de 250 reais, 300 reais, não vou mostrar a imagem aqui que eu falei, porque vocês já sabem. Pode pesquisar no MercadoLivre que vocês vão achar fontes boas. Peçam feedback de alguns amigos seus que já tem elas. Pesquisem, vejam vídeos no YouTube, a galera falando, enfim. Aí fica a critério de vocês agora, a indicação eu já dei, tá ok? E a máquina rotativa, que vai custar 200 reais, com a fonte de 300, 500 reais. Ou seja, agora, galera, você vai entrar materiais agora mais acessíveis e vocês vão ver que a gente não vai bater aqui nem 700 reais. Ou seja, você já vai poder começar a estudar a tatuagem, se profissionalizar na tatuagem com material de qualidade, tá ok? Não indico vocês comprarem esses kitzinhos prontos. Por quê? Porque esses kitzinhos prontos, galera, vem um monte de materiais que não são necessários. Porra, vem um monte de materiais de ACPC que não é necessário a priori. Vem tinta, sem falar que normalmente são materiais de péssima qualidade. Eu tô indicando materiais com custo-benefício acessível, porém materiais de boa qualidade. Tá ok, meus irmãos? Vamos lá? Terceiro material. Vou por ordem de preço aqui, viu, galera? Terceiro material, tinta. Não, vou mostrar agulhas. Agulhas. Separei aqui algumas marcas de agulhas que eu uso, que são de boa qualidade. Inclusive, já falei sobre elas. Porém, tem um custo-benefício muito acessível. Tá ok? Outra indicação que eu vou dar é vocês comprarem somente uma numeração de agulha. Não esqueçam que vocês vão estudar. Tá ok? Esse vídeo aqui mostrando materiais que são imprescindíveis para o início. Para o cara que quer entrar na tatuagem que ainda não comprou esses materiais. Tá ok? Descartei um monte de material que não é necessário. Lembrando que vocês irão estudar. Tá ok, galera? Então, comprem somente uma numeração de agulha. E vai ser agulha de traço. Não comprem agulha de pintura, porque o foco no início do estudo é traço. Você vai pegar a pele sintética. Eu já irei falar sobre ela já já. E você irá treinar traço. Porque, cara, se você não tiver um bom traço, de nada vai adiantar. Tu tem uma sombra suave. Porra, não vai adiantar de porra nenhuma. Então, o nosso foco nas primeiras semanas e meses de estudo é traço. Você vai pegar a pele sintética e vai entupir ela de traço. Eu falo muito sobre isso aqui no canal. Tá ok, meus irmãos? Então, o seu foco vai ser comprar somente uma numeração de agulha. Qual a numeração, Bobino? Você indica a priori. Cara, vou te indicar uma agulha não tão fina que não a de 3RL. Eu, por exemplo, comecei com agulha de 5RL. Eu comprei uma caixa, uma caixa dessa da Hornet ou da Marco Delapiel, que são marcas de qualidade. Que eu tenho, uso há muito tempo. Então, eu super indico. Tá ok? Fica no valor de R$60, tá ok? Em média R$60, né? E são agulhas tops, tops de linha. Já falei sobre elas aqui no canal. Tá ok? Eu comecei com agulha de 5RL. Por quê? Porque agulha de 5RL, ela não é tão fina quanto uma agulha de 3RL, que você vai traçar na pele sintética malmente, tu vai ver o traço, né? E não é tão grossa quanto uma agulha de 9, uma agulha de 11. E por que, Bobino, você indica agulhas finas, simples? Porra, a partir do momento que tu tem a maestria, meu irmão. A partir do momento que tu tem o controle. A partir do momento que tu tem o controle. Um traço firme. Porque realmente, agulhas finas, galera, são mais difíceis de você manter um traço firme, um traço sólido, qualquer coisinha, você vai pro lado, é profunda demais. Eu sei que é difícil. Ok? Porém, a partir do momento que tu tem o controle sobre isso, meu irmão. Mano, já foi. Tu domina qualquer outra numeração de agulha. Então, eu indico que vocês comprerem apenas uma numeração de agulha. E de preferência, uma agulha fina. Eu indico a agulha de 5RL, porque ela não é tão fina quanto a gente 3RL. E não é grossa quanto a agulha de 9, de 11, que vai te dar uma maior estabilidade. Eu quero que você tenha dificuldade. Entende? Porque a partir do momento que você controlar a dificuldade, qualquer outra numeração de agulha pra você, vai ser, mano, vai ser foda. Inclusive, né, pros alunos lá no curso, eu falo, galera, agulhas finas. De preferência, eu indico a 5RL, que é uma agulha perfeita. Tá ok? Lembrando também, galera, que não há necessidade durante o treino de tatuagem, você trocar de agulha todos os dias. Nem de agulha, nem de biqueira. Irei falar já já das biqueiras. Tá ok? Não há necessidade. Você pode ficar 4, 5 dias até ela perder o fio de corte. Quando ela cegar, aí sim você vai trocar novamente de agulha. Tá ok? Então essas caixinhas de agulha vêm 50 agulhas, ou seja, vai dar pra tu estudar aí meses, vai sobrar até agulha pra quando tu for partir pra pele. Dependendo dos seus esforços aí, dentro de um mês, dois meses, dependendo da sua dedicação até antes, você vai pra pele humana, você vai ter um traço firme, já vai estar entregando um produto de qualidade para o seu cliente, já vai estar cobrando um preço justo pelo seu trabalho, porque eu mesmo, quando eu comecei, já comecei com o pé direito. Por quê? Porque antecedente, eu comecei, eu estudei muito. Então a mesma coisa que eu indico pra vocês, tudo que eu estou passando pra vocês aqui, eu já acordo com a minha experiência, de acordo com o que eu fiz e que deu resultado pra mim. Tá ok, meus irmãos? Então já sabem, eu indico essas marcas aqui, a marca Dela Piel e a Hornet, porque são marcas de agulha que tem um valor mais acessível e são agulhas de qualidade. Indico vocês começarem com agulhas finas pra estudar, né? Somente agulha de traço, ignore agulha de pintura, a priori. Vocês irão estudar apenas traço, uma agulha de 5RL, que é uma agulha top. Lembrando também que vocês não precisam trocar de agulha todos os dias, porque não tem a questão da sepsia agora, galera. Vocês agora estão estudando. O foco aqui é estudar, é maestria, não é questão de sepsia. É tudo que eu fiz um corte de um monte de material aqui, que isso aí iria agregar preço, iria só agregar gastos desnecessários a priori. Porque o foco aqui é estudo. Galera, tenham isso na mente. A gente tem que ver a tatuagem, cara, de forma didática. É pra isso que eu tô aqui no YouTube. É pra isso que existe internet e tanta informação abessa. E é assim que eu quero que você comece, tá ok? Eu quero que você comece com o pé direito. Tá ok? Já falei de agulhas. Agora eu vou falar de tinta. Tinta de tatuagem. Aqui é outra questão que eu falei, né, que eu não indico pra aqueles kits, porque normalmente vem um monte de cor, um monte... Não é necessário. A priori, você vai estudar, tá ok? Tem isso, cara, claro na sua mente. Tem isso claro na sua mente. Não tenha dúvida sobre isso. Então você vai comprar apenas o preto linha, tá ok? Não precisa comprar um gajão desse do grande. Compre um do pequeno, de 30ml. Sai no valor aí de 35, de 30 a 40 reais. Só que essas marcas que vendem no Brasil são todas boas. Aí a galera fala, Balbino. Mas se você me indica que eu treinar já com agulha, com tinta, de tatuagem, você não acha que é desperdício? Cara, não é desperdício. E por que eu indico? Tá ok? E por que eu indico? Porque você já vai se adaptando com o cheiro, com a textura, com a pigmentação, com a sujeira como ela limpa. Ou seja, você já vai se adaptando. Porque vamos supor, aí tu treina com a tinta, que não é de tatuagem. Porém, quando tu for pra pele com a tinta de tatuagem, tu vai perceber que é totalmente diferente o cheiro. Então isso pode atrapalhar você. Eu não quero que atrapalhe você. Então, porra, isso não é um gasto desnecessário, galera. Isso é investimento, tá ok? Não só é investimento, como também isso irá evitar frustrações e, porra, confusões futuras. Então eu já indico você começar a treinar com a tinta de tatuagem. E para vocês economizarem, né? Obviamente você não vai colocar no batoque. Lembrando, pra galera que não sabe o que é batoque, é um recipiente onde você coloca o pigmento. Inclusive, vou indicar também vocês comprarem ele. Não precisa comprar um monte. Eles são baratos, são 10 centavos, 5 centavos. Compre tipo umas 10 unidades. Não precisa trocar ele todo dia também. Você pode usar o mesmo batoque todos os dias, cara. Eu mesmo, vou mostrar pra vocês aqui. Esses batoques aqui, cara, eu uso praticamente todos os dias quando eu estou estudando. Eu não troco de batoque, não troco de agulha. Eu só troco de agulha quando ela perde o fio de corte. A biqueira também eu mantenho a mesma. Lembrando que não tem a questão da CPC aqui, galera. Inclusive, luva também eu descartei. Descartei um monte de material que isso iria agregar valor desnecessário. Tá ok? Então vocês já sabem. Porra, não precisa usar o preto linha puro no batoque e treinar com ele puro. Porque você está treinando, você pode diluir. Você pode colocar meio batoque de preto linha e meio batoque de água. Eu nem vou falar de diluente aqui, porque nessa fase não foque muito nisso. Foque na água comum mesmo. Tá ok? Coloque meio batoque de pigmento, meio batoque de água pra render e pra não gastar tanta tinta. E já foi. Cara, com um gajãozinho desse aqui de 30ml, cara, dá pra tu treinar mais de dois meses. Tá ok? Não pense que isso aqui, pô, cara, é muito pouco e vai gastar rápido. Não vai. Dá pra você treinar mais de dois meses, cara. Tá ok? Dessa forma que eu estou falando com vocês. Então, já falei de pigmento. Preto linha, não foque na tinta colorida. Foque somente no preto linha, porque você vai estudar traço. Você vai estudar várias questões. Inclusive, se você for trabalhar com preto cinza, você não precisa comprar aquela tinta tribal. Isso é tudo viadagem. Não há necessidade. Tá ok? Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Espero que realmente vocês já tenham assistido e compreendam o que eu estou falando com vocês aqui agora. Tá ok? Então, preto linha. Não precisa comprar o do grande, que é R$90. Compre um do pequeno, que é R$30, R$40. Isso é muito barato. Dá pra você treinar aí vários meses. Tá ok? Indico também, como eu falei, vocês diluírem no batoque ali. Meio batoque de pigmento, meio batoque de diluente. Até mesmo para evitar, para facilitar o processo de limpeza durante o treino e também render mais pigmento. Tá ok? Até agora, nem chegamos em R$600, cara. Vaselina. A vaselina, como é que eu falo com vocês? Não é tão necessária, a priori, porque você vai estudar. Mas se você já quer se adaptar com o cheiro, com a textura dela, eu te indico que você comprar a vaselina também. Mas, você não precisa comprar essa vaselina aqui, por exemplo, que é uma vaselina de tatuagem, que está no valor de R$60, R$70, R$80. Então, vocês podem comprar aquelas vaselinas que vêm de farmácia, que é R$5, que é baratinha e vai ter o mesmo efeito. Por quê? Já pra você ir pegando o vício de pegar a vaselina e já ir aplicando na pele sintética, já ir se acostumando com o cheiro. Tá ok? Não que ela é necessária você aplicar na pele sintética, não. Eu mesmo, nos meus treinos, eu não uso a vaselina. Mas, pra vocês que estão começando, eu indico, porque pra vocês se acostumarem a pegar a vaselina toda hora, antes de cada traço, aplicar a vaselina em uma fina camada, pra ir se acostumando, pra pegar um vício de mão, né? Pra quando você for pra pele humana, você já estar bem acostumado. Tá ok, galera? Deixa eu ver aqui. Vaselina, já falei, já indiquei pra vocês a vaselina de farmácia, que é muito mais barata. O efeito praticamente é o mesmo. Tá ok? Obviamente, papel toalha, pra você limpar. Pode ser um papel higiênico também, se você não quiser gastar dinheiro com papel toalha, é muito barato. É R$4, tá ok? Até os materiais mais básicos, assim eu tô falando, porque eu tô sendo, galera, eu tô sendo mais, porra, o mais, como é que eu falo com você, o mais básico possível, né? Eu tô mostrando todos os materiais que é imprescindível, né, que você tem que ter, né, para começar a estudar a tatuagem. Tá ok, galera? Que nem eu falei, descartei um monte de material toda hora, galera. Galera, toda hora eu estou reprisando aqui, pra depois enxagarem pra mim. Cara, você cortou isso, cortou aquilo, por quê? Porque eu tô indicando os materiais que são necessários, a priori, para você começar a estudar. Tá ok, meus irmãos? Biqueira. Já falei sobre biqueira recentemente no canal, que eu falei sobre o gripe de aço. Um desse aqui tá no valor entre R$30 a R$50, você encontra facilmente na internet. Já falei sobre a economia, porque vocês irão utilizar somente a ponteira, tá ok? Você vai fazer investimento, porque, ó, voltando aqui pra galera que não assistiu o vídeo anterior, é o seguinte. Uma biqueira de tatuagem, né, pra galera que não sabe a biqueira, é onde irá passar a agulha por dentro, tá ok? Uma biqueira de tatuagem, tá no valor entre R$3,50 a R$5, você encontra no mercado. Um gripe desse é entre R$30 a R$50, você fala, porra, boba, não é muito caro. Cara, a priori você vai fazer um investimento, mas depois você vai gastar apenas R$1 com a ponteira, ou seja, a média e longo prazo vai ser uma economia absurda, tá ok? Mas pra galera que tá começando, que, porra, tem que comprar isso aqui, vai ter que esperar um tempão pra chegar, vai ser mais difícil de achar, então eu indico vocês comprem as biqueiras descartáveis mesmo. Não precisa comprar um monte de biqueira, porque, como eu falei com vocês, não tem a questão da CPC, você pode usar a mesma biqueira por vários meses, tá ok? E a biqueira é a mesma coisa da agulha, você vai comprar apenas uma numeração. Não há necessidade de comprar só uma numeração, que é a numeração da caixa de agulha que você comprou, que você irá estudar, tá ok? E que nem as agulhas, já falei, nem as biqueiras também você vai manter durante vários meses, durante o estudo, cara. Só a agulha que tu vai trocar praticamente toda semana, tá ok? Então em um mês vai dar pra te treinar, em um mês tu vai gastar somente 5 agulhas, cara, tá ok? Estudando todos os dias, em um mês tu vai gastar somente cerca de 5 agulhas, porque eu, né, de acordo com a minha experiência, eu levava cerca de uma semana para trocar de agulha, que era o momento que a agulha perdia o fio de corte, enfim. Dependendo da sua intensidade de treino, se você treinar que nem eu, que eu treinava tipo, porra, 6, 8 horas por dia, tu vai gastar menos. Mas em treinos normais, de 30, 40 minutos, vai dar pra te ficar uma semana tranquilamente com a mesma agulha, treinando na pele sintética. Só quando ela estiver bem cega mesmo, aí sim tu vai trocar de agulha, tá ok? Não precisa ficar trocando de agulha, desperdiçando agulha todo dia, não é necessário, tá ok, galera? Então vocês vão comprar as biqueiras normais, de 3,50, não precisa comprar muita, compra somente umas 4 biqueiras, tá ok? Uma tu vai usar pra treinar, e as outras 4, né, compra somente umas 4 biqueiras. Uma tu vai usar pra treinar, né, e as outras 3 que sobrarem, tu vai aguardar pra quando tu realmente te sentir preparado, aí tu vai partir para a pele humana. Inclusive, nessa caixinha de agulha que eu indiquei pra vocês, né, que vem 50 unidades, inclusive vai sobrar muita agulha pra quando você for pra pele humana. Eu mesmo, quando eu comprei minha caixa de agulha, cara, depois que eu já me senti seguro, né, eu já tinha treinado muitos meses, ainda tinha muita agulha pra executar na pele humana, meu irmão. Ok? Por isso que eu indiquei pra vocês, comprar logo uma caixinha, porque vale a pena, muito melhor do que comprar algumas unidades de agulha, e depois quando você se sentir preparado, ter que voltar de novo, enfim. Tá ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Galera, pele sintética, na minha concepção, é um dos materiais mais importantes para o treino de tatuagem, meu irmão. Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que eu falo muito desse material aqui, cara. Por que, Bobinho, você falou desse material? Porque, cara, é o seguinte, quem treina em EVA sabe. O EVA não te dá a percepção, já mostrei em vários vídeos, tá ok? A percepção que você tem quando você treina em pele sintética, tá ok? Você tem a percepção de um traço estourado, de um traço falho, né, de um traço entre astros perfeito. No EVA e na pele de porco, não, cara. A pele de porco, além de ser nojenta, não te proporciona essa percepção. E o EVA não proporciona de maneira alguma nada. Você toca no EVA e ele suja muito, os traços são todos iguais, ou seja, tu não tem a percepção de traço, se teu traço está correto, se teu traço está errado, enfim, tá ok? É tudo a mesma coisa, além de sujar muito. Então, eu indico a pele sintética, né, um pacote de pele sintética, que normalmente vem 10 peles, né, ela está no valor entre, porra, eu compro no Aliexpress, né, cerca de R$54, já incluindo fresta aqui para o Brasil, leva cerca de um mês, tá ok? Mas devido a essa questão da pandemia, subiu um pouco. Mas no Brasil, se você for pesquisar no Mercado Livre, você encontra, né, os pacotes de pele sintética, que vem 10 unidades, inclusive, dá para você treinar nos dois lados, dá para você treinar mais de 4 dias somente com uma pele sintética. Basta você pegar os maciços que eu falei no vídeo, que eu falo sobre pele sintética. Se você não assistiu, volte lá, assista, que você vai entender. Tá ok, galera? E você encontra aqui no Brasil, se você pesquisar aí no Mercado Livre, você encontra tipo de R$94, o preço mais acessível que eu vi até então foi R$94, vem 10 unidades. Vale a pena, por quê? Com 10 pacotinhos, com 10 unidades dessas de pele sintética, vai dar para você treinar, porra, dá para treinar 4 dias com uma unidade. Então, porra, divide 10, multiplica 10 por 4, vai dar 40 dias, ou seja, vai dar para você treinar quase um mês e meio, meu irmão, até mais, tal que eu até mais, dependendo de como você treina, se você aproveita bem os espaços. Galera, por isso que eu falei, cara, tem que preencher ao máximo, não é para deixar espaço. Tem gente que cola no decalque, que eu não indico cola no decalque na pele sintética, é tanto que eu descartei também a questão do transfer, não é necessário, galera, para estudar, descarte essa questão de cola no decalque, de fazer desenhozinho, cara, você vai treinar traço, vai pegar essa porra aqui, vai entupir ela de traço, não vai deixar espaço nem para você ver que porra é essa aqui, que é para entupir ela de traço, meu irmão. Então, se você entupir realmente, aproveitar os espaços, treinando, lembrando, lembrando, galera, cada traço consciente, não faça de forma aleatória, pegue a máquina, fique ligando, não, cara, tem que ser consciente, eu já falei muito sobre isso aqui no canal, eu pego muito no pé de vocês nesse sentido, por quê? Porque eu quero que vocês cresçam, porque a partir do momento que vocês crescerem, eu também cresço, cara, eu quero que vocês cheguem longe, porque eu também quero ir longe, eu gosto de compartilhar conhecimento com vocês, com os meus alunos no curso, porque vocês chegando longe, meus alunos chegando longe, eu também chego longe, então vamos crescer juntos, então peguem essa visão que eu estou falando com vocês, peguem a pele sintética, e dê cada traço consciente, não pegue e fique de forma aleatória, automática, não, sinta a máquina, entenda, sinta a voltagem, porra, cara, você tem que criar uma conexão, tem que ser uma coisa mágica, tá ok? Vocês são um casal, tá ok, galera? Então, pele sintética, tá ok? Dá para vocês treinarem mais de 40 dias com pacotes de pele sintética, que saem em média aqui no Brasil, de 90 reais, tá ok? Vamos lá? Galera, já falei de batoque, você já sabe que o batoque é um recipiente onde você irá colocar pigmento, é 10 centavos, 10 centavos, você encontra facilmente também na internet, ou em qualquer loja de tatuagem, tá ok? Descartei, galera, plástico filme, não é necessário, por quê? Porque, galera, que nem eu falei, vocês vão estudar, galera, tem que ter isso bem claro na sua mente, cara, você não vai comprar um kit para tatuar não, meu irmão, foi, tu acha que um cara vai ser médico sem primeiro passar por uma faculdade, cara, é impossível, tu tem que ter o conhecimento especializado primeiro, então, galera, pelo amor de Deus, cara, não façam isso com a vida de vocês, foi-se o tempo, hoje em dia, a gente tem internet, porra, tem tudo para começar com o pé direito, eu quero que vocês comecem com o pé direito também, e outra, além de vocês segurarem um pouco para começar com o pé direito, você já vai poder começar, já vai começar a tatuar cobrando um valor justo, por quê? Porque muita gente cobra um valor muito barato, muito, porra, que não dá nem para comprar um queimado, cara, por quê? Porque ele não tem um nível técnico bom, lembrando que a tatuagem, quanto melhor for o seu nível técnico, obviamente, né, mais caro, o valor do seu trabalho, porque você irá proporcionar um valor muito grande para o seu cliente, porque você estudou muito, você investiu, você teve um contexto antes de ir para a pele, você não comprou um kit hoje, amanhã, pô, e aí, amigo, e aí, meu mano, e aí, meu tio, e aí, minha tia, posso riscar a senhora, se nem sequer entender nada sobre máquina, sobre agulha, sobre porra nenhuma, então, galera, prestem bem atenção, cara, quem acompanha no meu canal aqui, quem acompanha meu canal aqui há mais tempo, sabe que eu sou um cara bastante prolix, ou seja, eu falo muito, que eu pego no pé de vocês, por quê? Porque, cara, eu quero que vocês cresçam, eu não quero que vocês literalmente coloquem a carroça na frente do boi, e eu falo muito sobre isso aqui no canal, tem gente que me acha até prolix, que eu falo demais, cara, vá por mim, tá ok? Foque nisso, que dá certo, que você irá crescer, que você vai ter resultado, muita gente não tem resultado, porque coloca a carroça na frente do boi, compra um kit, já quer tatuar amanhã, não é assim, tem que ter o contexto, tá ok? Então, prestem bem atenção no que eu estou falando. Galera, outro material, por mais que seja pequeno, é imprescindível, é esses gromates aqui, cara, vou tirar um aqui do saquinho, vou mostrar, porque tem muita gente que não sabe, então, pode passar batido nisso, lembrando que as máquinas rotativas, quando você compra, que nem X3, ou qualquer outra máquina rotativa, normalmente, ela já vem com esses gromates aqui, tá ok? Não sei se vai dar para ver, porque a minha luva também é preta, mas é tipo isso aqui, galera, essa borrachinha, qual a função, Balvin, dessa borrachinha, eu vou mostrar agora, eu sei que tem galera que não sabe, e é normal, tá ok? É o seguinte, a função dessa borrachinha, galera, é conectar a haste da agulha, ao curso da máquina, tá ok? Você vai colocar essa borrachinha, no buraquinho aqui da haste, tá ok? Irá pegar a sua máquina, você já percebe que a minha máquina já tem, já o gromate aqui, normalmente as máquinas, quando você compra, já vem com esses gromates, mas é bom ter uma reserva, porque lembrando, sem esses gromates aqui, por mais que ele seja algo pequeno, você não vai conseguir tatuar, você não vai conseguir treinar, então não se confie apenas no gromate, que vem com a máquina, porque ele pode, como ele é uma borrachinha, ele pode rasgar, ele pode romper, ele pode perder facilmente, então compre já um estoquezinho de gromate, compre um pacotinho desse, é muito barato, vem centenas de gromate, é 5 reais, o gromate é muito barato, tá ok? E você simplesmente, deixa eu tirar aqui, para vocês verem como é na prática, então colocou o gromate na assade da agulha, colocou a agulha aqui, e pluga, tá ok? Já foi, essa é a função do gromate, por mais que ele seja algo pequeno, eu estou falando bastante sobre ele aqui, porque ele é um material importantíssimo, tá ok? Ele é pequeno, ninguém dá nada por ele, mas ele é importantíssimo, sem ele vai ser impossível você tatuar, você treinar a tatuagem, tá ok? porque a agulha vai ficar solta ali no curso da máquina, não tem como prender a agulha na máquina, tá ok galera? Tem a borrachinha também, não tenho a borrachinha aqui para mostrar para vocês, mas se você for comprar uma X13, normalmente elas vêm já com a mola cara, deixa eu ver aqui, ela já vem com a mola, eita, a X13 normalmente já vem com essa mola aqui, porque é para você prender a assade da agulha, eu não uso essa mola, hoje em dia eu uso o dedo de luva cortado, eu pego o dedo de luva, corto ali, faço de elástico e coloco, mas de vez em quando eu uso essa mola cara, só não gosto muito de usar, porque as vezes, ela fura meu dedo, fura a luva, enfim, não gosto na hora de tirar da agulha, dá muito trabalho, só por isso que eu não gosto, tá ok? Mas tem que ter também essa caixão do elástico, ou você compra um elástico de dinheiro, que é para prender a assade da agulha, você já sabe, ou você utiliza a própria molinha que vem na X13, tá ok? Simplesmente isso, deixa eu ver se tem mais algum material, galera, vou indicar vocês também a comprarem um recipiente desse aqui, que é para você colocar o sabão com a água, para você limpar, barrofar a sua pele sintética, para limpar durante o processo de treino, tá ok? Não precisa comprar sabão de bebê, não precisa comprar água desse lado agora, porque você vai estudar, pode usar o sabão de cozinha, o sabão de prato, junto com a água mesmo, ok? Não foque em comprar sabão de bebê, porque como eu falei, o foco aqui é treino, e falando de treino, vocês pensaram que eu descartei a luva, mas se vocês quiserem comprar a luva, podem comprar, por que eu descartei a luva? Porque, cara, como eu falei com vocês, a luva é mais pela questão da sepsia, ok? Mas se você quiser comprar a luva, ter esse gasto a mais, para você evitar a sujeira, evitar sujar a sua mão, você pode comprar, eu te indico que você compre essas luvas pretas, por que? Porque luvas pretas, você pode usar por vários dias, ela não vai mostrar a sujeira aparente, se você quiser comprar a luva branca, também pode comprar, fique à vontade, lembrando que a luva, biqueira e agulha, você não precisa trocar todo dia, você pode continuar com a mesma, até ela cegar, ou então até ela romper, enfim, ok? Porque não tem a questão da sepsia, o foco aqui é treino, tenho isso bem claro na mente de vocês, ok galera? Então se for de comprar a luva, lembrando que não é pela questão da sepsia, é mais pela questão da sujeira, de não sujar a sua mão, então fica a seu critério aí, ok? Descartei aquela questão de proteção de máquina, porque não é necessário, descartei transfer, porque não é necessário, não é necessário a priori galera, descartei água destilada, não é necessário, álcool 70, nada disso é necessário a priori, por que? Porque a questão aqui é estudar, a gente não está preocupado muito com a questão da sepsia, a gente está preocupado com estudar, se aperfeiçoar, e que nem eu falei galera, tenho isso bem claro na mente de vocês, já repeti várias vezes isso durante o vídeo, cara, não vá para a pele humana, todos os materiais que eu passei aqui, foram voltados para você estudar, se profissionalizar, para aí sim, quando você for para a pele humana, você vai poder cobrar um valor justo, tá ok? Ao invés de tu começar hoje, cobrando 10 reais na tatuagem, cara, e ainda queimar o teu nome, tu vai segurar um mês, dois meses, vai estudar intensamente, vai pegar os macetes que eu falo nos meus vídeos, só que se você é aluno, melhor ainda, né, e vai aplicar, e tu já vai poder começar cobrando um valor justo pelo teu trabalho, por quê? Porque tu é novo na tatuagem, porém tu já entrega um trabalho de qualidade, ninguém quer saber, meu irmão, se tu tem cinco meses, se tu tem um mês de tatuando, as pessoas querem saber, vem cá, ele tem resultado? Tem, então é isso que importa, tá ok galera? Então foquem galera, em qualidade, em resultado, não fiquem ansiosos, achando que você é ansioso, logo vai ganhar dinheiro, não vai cara, é tudo o contrário, tá ok? Por quê? Porque você começa com pressa, na ansiedade, você até ganha 5 reais, 10 reais, 30, 50 reais, ali nos primeiros dias de, pegando cobalha, porém galera, é ridículo, porque além de não, tu não tá entregando trabalho de qualidade para o teu cliente, né, para o teu cobalha, tu tá queimando porra, porque tu tá levando teu nome, lembrando que a tatuagem porra, é uma micro cirurgia, e o cliente vai levar aquilo ali, por tempo indeterminado, e é o teu nome que tá em jogo, então eu não indico, tá ok? Eu indico vocês estudarem, se profissionalizarem, para aí sim, quando você for para a pele humana, você entregar um produto de qualidade, e já poder cobrar um valor justo, e que nem eu falei, dependendo do seu estudo, do seu esforço, tá ok? E porra, dentro de um mês, cara, tu já vai poder, né, de forma licenciada aí, pegar pessoas para tatuar, e eu nem vou falar cobalhas, eu vou falar clientes, porque o meu primeiro cliente, eu não considerei cobalha, eu considerei um cliente, por quê? Porque eu tinha estudado vários meses, antecedente, e eu pegar meu primeiro cliente, ou seja, eu já tinha um trabalho de qualidade, claro, não fique esperando também, você ser o melhor do mundo, para começar, não, entregue, fique focado em qualidade, tá ok? Você já tá no nível bom, você já tá se sentindo seguro, você já entende a questão da vantagem, você já tem um traço firme, você já entende essas questões, que eu falo muito aqui no canal, aí sim, você se sentiu seguro, agora sim você vai para a pele humana, e não vai ser cobalha, vai ser seu cliente, e você já vai poder cobrar um valor justo, por quê? Porque você, literalmente, já está licenciado, você já tá em um nível bom, você estudou muito, você já sabe, que irá entregar um produto de qualidade, para o seu cliente, então às vezes, dá um passo para trás, é muito melhor do que você afobado, e ficar ali 5, 6 meses, tem gente que tatua anos, e ainda tá naquele nível, porra, de merda, por quê? Porque ele colocou a carroça na frente do boi, então você percebe que a pressa, às vezes, literalmente é inimiga da perfeição, o cara quis ser apressado demais, mas ele acabou ficando para trás, você segurou um mês, dois meses aí estudando, porém, tu passou do cara, e justamente, tu tá cobrando, tu passou do cara, e tá cobrando um valor justo, pelo seu trabalho, é isso que eu quero, eu quero que vocês cobrem um valor justo, pelo trabalho de vocês, por quê? Porque eu quero que vocês cheguem em um nível foda, tá ok galera? Então esse basicamente é o vídeo de hoje, esses são os materiais, que eu indico a priori, que vocês tem que ter, para começar o estudo de tatuagem, tá ok? E eu espero realmente, que vocês não coloquem a calça na frente do boi, pegue a visão, entenda que ninguém, ninguém vai ser um profissional em álbum, sem primeiro ter passado, por um conhecimento especializado, para ele chegar até ali, não tem como cara, então não corra, cara, a tatuagem, muito pelo contrário, que as pessoas pensam que, porra, infelizmente, tem muita gente que banaliza a tatuagem ainda cara, e eu tô aqui, não é só por dinheiro não, não é só para vender custo não, eu quero que vocês cresçam também cara, eu quero que vocês cresçam, eu quero botar lá para cima, o nome da arte, eu quero que vocês se desprendam, de vários paradigmas, que infelizmente as empresas, essas empresas que vocês sabem, vocês já sabem já, fica induzindo você, a comprar um monte de material caro, para vocês pensarem, que a culpa é do material, é mentira galera, que nem celular cara, entende, as empresas, todo ano, todo mês, mete celular novo, e fala, ah o daqui é melhor, o daqui é melhor, o daqui é melhor, só para você ficar em um loop infinito, gastando dinheiro a beça, e achando que a culpa é do material, e não é cara, a culpa é sua, então é por isso que eu, aqui nesse canal aqui, eu vim para quebrar um monte de paradigma, um monte de crença, de acordo com a minha experiência, de acordo com a minha prática, de acordo com os meus resultados, eu trabalho com arte galera, muitos anos, eu sei muito bem, como as empresas são sacanas, então eu cortei um monte de material, que não é necessário, que os caras ficam vendendo kits caríssimos, cortei um monte, galera, eu quero que vocês se desprendam, de paradigma, de achar que é o material, por mais que tem muita gente aqui, que já tatua, tem muita gente aqui, que não mostrou os materiais, que ainda nem comprou o seu primeiro kit, mas já tem isso bem claro na sua mente, não é o material, é você, o material realmente é importante, e vai te auxiliar, mas o principal 70%, 80%, quiçá até 90%, está em você, está nas suas mãos, está na sua dedicação, tá ok galera? Esse é o vídeo de hoje, espero realmente poder ter ajudado a galera aí, meu mano Fernando BR, gratidão meu irmão pela dica, já irei gravar esse vídeo, mas ele me deu essa meta de valor, vocês percebem que todo o valor, que eu vou fazer os materiais aqui, eu fui até mais barato, que 800 reais, se você for contar aí, e já é um material de qualidade, visando sempre estudar, estudar, tá ok? E aí sim, aí sim galera, depois que você já tiver o meu nível, já consciente, nível bom, se sentirem confortáveis, você vai pegar seus primeiros clientes, e você vai poder cobrar um valor justo cara, e aí sim você vai comprar outros materiais, que nem uma bancada, que nem isso, que nem aquilo, ou seja, materiais que podem segurar um pouquinho, entende? Que você não tem necessidade de você comprar agora, tem gente que já começa comprando um monte de coisa, luminária, bancada, maca, não precisa cara, não se preocupe com isso agora não, não se preocupe com maca, nem com estúdio, nem com bancada, nada disso, foque apenas no estúdio, e aí sim, no decorrer do tempo, que você for tatuando, já for ganhando dinheiro, aí você vai comprando esses materiais, tá ok galera? E eu quero que, cara, de coração, de coração, eu quero que você já comece com o pé direito, porque como eu falei, você não precisa começar um, porra, um descurtado da vida, tá ok? Mas, já comece entregando produtos de qualidade, tá ok meus irmãos? Galera, esse é o vídeo de hoje, se você gostou, deixe seu like, galera, deixe nos comentários aí, cara, sugestões, tá ok, para vidas futuras, enfim, cara, porque as vezes eu fico um pouco perdido, galera, porra, que vídeo eu vou postar hoje, que vídeo eu não vou postar, porque vocês não deixam muito isso, vocês, porra, vocês me agradecem pra caralho, e eu fico muito grato, eu fico muito grato, porque vocês me agradecem muito, eu fico muito motivado, que nem eu falo sempre, aqui é uma troca, é uma reciprocidade, é idem, tá ok? Gratidão, porque vocês me motivam também, a estar em pé, ainda mais agora, depois dessa caixão da quarentena, cara, que porra, esse suporte psicológico de todo mundo, tá em casa, enfim, mas vocês me mantêm de pé, a galera manda mensagem pra mim, me agradece, eu fico muito feliz, tem os meus alunos do meu curso também, graduação tatu intensivo, e porra, vocês me mantêm de pé, então por isso que eu falo, é recíproco, é uma troca, um trocadilho aqui, de informações de gratidão, então se sintam abraçados por mim, tá ok? Então porra, qualquer coisa que eu não quis esclarecer aqui, chega no direto do Instagram, tá ok? Deixa nos comentários aí, a outra luva, porra galera, deixa nos comentários aí, deixem sugestões para vidas futuros, tá ok galera? Me sigam no Instagram, Balbino Graduação Tatu, me sigam no Telegram também, eu estou mandando áudio para a galera lá, principalmente áudio de mindset, para abrir o olho de vocês, abrir a mente de vocês, porque infelizmente galera, infelizmente, tal que nem tudo é como você vê, tal que meus irmãos, experiência própria, tal que galera, galera, gratidão por acompanhar esse vídeo, foi um vídeo mais explicativo, um vídeo mais raiz, espero que realmente vocês tenham tirado proveito desse conteúdo, e tomo junto, viu galera, forte abraço para vocês.